O que você quer agora? Não? Problemas velhos. É? Antigo? Unscience? Problemas unscience? A gente tá na noia. Fica afungado, entendeu? Quase comeu a língua. Então, manda aquele recado pra quem tá te assistindo, porque vamos interromper a transmissão. Ó, aquele que tem o cabelo encaracolado. Eu tava assistindo com as delas já tarde lá. Isso aí mesmo, o cara é assim, o cara é isso aqui, né? O cara não sabe nem falar, só resmunga, né? O que é isso? Tá filmando, né? Agora eu tô. Cadê meus parados? Ó, aí. Ó, aí. Cusão, cara. Cadê meus parados? Ó, ó, ó. Cus, cus, cus. Cus! 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 Cus!